Ataque o trono, ataca o trono É meu tempo nova saca, eu tô na vinha com o meu niggas Eu sou eu com o meu niggas Fresh model, all the money com o meu niggas Eu tô na vinha com o meu niggas Eu sou eu com o meu niggas Fresh model, all the money com o meu niggas Eu tô na vinha com o meu niggas Eu sou eu com o meu niggas Niggas, eu sou um niggas Sempre pronto para o rastro, o gajo não fatiga Em conexão, niggas Quando o gesto sai da pente, segundo gueto Veio preparado para a briga Noites quentes, noites, dias, dentro do estúdio Pichando da memória, cenas do meu suburb Onde tudo acontece, qualquer volta a volta não é stress Humida bate na auto, batido desaparece Só sobe mais, tá um monte de rato chefe Sou da onde sou, do gueto, o stress Onde o diabo aparece, Deus não esquece Aí manda de teuda de prevalecer Em conquistar, usando compas A minha vida, eu tô na vinha com o meu niggas